Galera, ZRE, mais uns projetinhos dela concluídos agora, olha só, já trocamos o farol dela, olha isso como é que tava antes, como prometido aqui pra vocês, ó, farolzinho, esse aqui é o original, né, que eu acabei me acidentando, troquei ele, já voltei já o outro original, ó, olha só, galera, já ficou, galera, olha isso, já ficou outra moto, hein, tô gostando, galera, acompanha o gostei aqui, que eu vou fazer aqui pra vocês agora. Pronto, rapaziada, agora tá trocado esse farol aqui, não aguentar mais andar com esse trem aqui, mohando aqui, estragando, ó, pronto, Pronto, agora já era, como vocês já viram aqui, ó, a luz dela tá amarela agora, por conta que tá, aqui, ó, a luz dela tá amarela agora, galera, por enquanto, eu vou usar essa lâmpada aqui, só por um tempo, né, mas em breve a gente já vai voltar já com as coisas, com as novidades, já, né, e também a seta dela, já voltei a seta original, né, não tenho interesse, por enquanto, E mexer na estética dela, é igual eu falei, galera, a gente tá no processo, né, de mexer nessa moto aqui, vamos trocar tudo, vamos deixar ela igual, ela na loja, vamos deixar ela na loja, vamos trocar as resíduas para lama aqui também, agora dela, vai ser os próximos passos, Pra que ela estiver brilhando, não tiver mais nada pra fazer em questão de lataria, e nada, aí a gente vai começar no projeto pesado, ah, é, o que seria esse projeto? O projeto pesado vai ser o seguinte, A gente vai mexer na estética dela, vamos já trocar os pneus, vamos colocar o pneu de XT na parte traseira, vamos mandar um dólar e vamos colocar um comando e um átomo nela, Que eu quero ver essa moto aqui com o superfogo, galera, vai, vai com o superfogo, em breve vocês vão acompanhar no canal, por conta do meu processo, agora não dá pra me mexer muito nessa moto, Porque eu tô um pouco limitado agora, mas em breve vocês vão ver o que eu vou fazer aqui nessa moto. Também tem algumas peças antigas aqui dela também, que o pessoal andava me perguntando bastante, enquanto que o vídeo foi subindo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, A minha antiga lâmpada de LED, eu usava essa daqui, ó, galera, essa aqui foi minha lâmpada de LED que eu usei por mais tempo, Ela enferrujou bastante, por conta que o farol tava tudo comido, né, aí, ó, como é que tá agora, e ela pega perfeitamente, Só que, quem tá em dúvida de comprar esse LED aqui, eu não aconselho muito não, porque na pista ele é ridículo, é um LEDzinho muito ridículo, Posso usar ele futuramente? Posso, né, porque eu não vou ficar com essa luz amarela ridículo pro resto da vida, né, só por um tempo. E também, uma das coisas que o pessoal mais me perguntou no meu canal, eu esqueci que eu não coloquei nessa moto, foi em questão da seta. A seta dela é em LED, ó, tô tudo aqui, ó, eu ia continuar usando a seta dela, só que por conta que eu não consegui mais usar, Por conta que quebrou essa aqui, ó, quebrou essa, quando do acidente nosso, quebrou essa aqui. Então, eu procurei a internet inteira pra ver se eu consegui achar uma capinha dessa, e não tem, galera, infelizmente não tem. Então, eu acabei resolvendo já pra optar pra tirar já isso aqui também, quem quiser comprar de mim também, eu dou de graça. Quem quiser essa seta aqui, ó, embora vocês conseguirem achar algum, fazer alguma coisa, comenta aí meu vídeo, me chama no Instagram, Vocês vão pagar só envio pra cidade de vocês, é que eu vou doar essa seta aqui, ó, vou doar, senão tá com fora. Isso aqui que eu vou mexer tudo nela já, então, isso aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês, ó. Primeira pessoa a comentar aí, ó, me chama no Instagram, que eu vou doar isso aqui pra vocês, galera, demorou? O que falta mesmo agora trocar nessa moto é esses parulamas aqui, só que eu não sei se eu levo pra arrumar, se eu troco. Vou ver se dá pra reaproveitar aqui, né, se dá pra dar uma pintura, porque como ele caiu, galera, acabou com tudo essa parte aqui, ó. Repara bem, por conta do acidente, acabou com tudo aqui, ó. Eu vou tentar pra ver se dá pra reaproveitar, se dá pra reaproveitar eu vou comprar outro, Mas isso aqui mesmo eu já vou trocar isso aqui, por conta que isso aqui trincou aqui, ó. Esse aqui tá trincado, então, a gente vai trocar isso aqui. E já esse aqui que tá ralado, ó, esse aqui eu não vou trocar aqui não, galera, esse aqui eu vou levar pra arrumar, né. Vou passar uma massa aqui, levar pra eu arrumar. E vou deixar a Black Piano, esses dois aqui, vai ficar igual. Também dá pra comprar pra essa da Broiz também, que dá certo aqui também que encaixa perfeitamente. Os manetes também em breve eu vou trocar também aqui, vou pôr aquelas... Vai ficar, vocês vão ver, se inscreve no canal aí que essa moto aqui agora vai ter grandes mudanças. E também comenta aí, galera, que tipo de vídeo vocês querem que eu trago aqui dessa moto, porque ela tá aqui nas nossas mãos agora. É o que restou agora da nossa frota, né, só sobrou a Bis e ela. Então comenta aí que tipo de conteúdo vocês querem que eu trago aqui pra vocês. Mas lembrando, eu vou trazer conteúdo só dela parada, se vocês querem que eu faça alguma coisinha nela, do jeito que tá aqui, dá pra fazer. Pra quem lembra também daquele escapamento que a gente tinha, eu tô com ele ainda com o Fortuninha, que em breve eu vou colocar ele na... Talvez eu coloco ele, talvez eu vendo. Eu acho que eu vou pôr ele só pra fazer alguns testes na moto, né. E é isso, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e fique com Deus, hein. Zé Rezão, em breve tá nas pistas, hein. Em breve, em breve.